Leandro, o primeiro ponto de luz já tá pronto. O que que secou, gerente? Ó. Ainda vai ter que ficar até de noite hoje pra ligar esse trem. É. O que que você achou? Ah, eu acho que ficou em melhor lugar, né? Ficou bom, né? Ficou na samba roda. Fala, galera. Tudo bem com vocês? Comigo tá tudo certo, graças a Deus. Galera, hoje o vídeo tá bem top, bem legal, porque tô dando uma de eletricista aqui. Na verdade, hoje é um dos últimos dias de trabalho no rancho. Copinho, gerente sempre do meu lado. E aí, gerente? E aí, galera, beleza? Ó, já batizamos, a turma batizou o sítio, o rancho é o sonho nosso. Bora lá. O que que você acha? Nossa, não é um top. Com uma plaquinha aqui. É um sonho nosso mesmo. De criança, né? É o seguinte, copinho hoje, acho que ainda trabalhou bastante, é o último serviço do rancho, né? Eu acredito que seja, né? Pra finalizar agora, né? Que não precisa já almoçar, já fazer uma comida, experimentar tudo, né? Aí tem que fazer, pra ver se o fogão tá, tá hábito. É. E a pia também pra lavar a louça. Lávar a louça. Pessoal, é o seguinte, hoje é dia de iluminação, energia, que a gente vai colocar no rancho. E pra isso, a gente trouxe aqui alguns apetrechos. Copinho, gerente, você me ajuda? Olha só, a gente tem aqui um lindo refletor H-Lux de 500 watts, que vai ficar lá em cima, no melhor ângulo para poder iluminar e gravar os vídeos, certo? Aqui a gente tem a cabiação, que era da pista de laço antiga, material usado, a gente vai ter um conector. Um. Ficou um lá no caminhão, né? Ficou um lá também, né? Um. É. Esse aqui geral, que vai ligar tudo, certo? E tem que pegar o do caminhão. Quantos bicos de luva nós vai ter? Pega lá para nós saber quantos bicos vai ter. E a lâmpada também está lá dentro. Pessoal, vai ser top. Olha, ganhamos várias coisas aí da família. Panela da mãe, do tio, do irmão, garrafa de café, café, buchinha. Estamos já fazendo uma compra para o rancho. E é o seguinte, tem até um ranchinho, um somzinho aqui hoje. Caipira, que a gente vai deixar no rancho, que vai ser top esse som aqui, se a energia ligar. E aí, vocês vão ver um transformador de energia que a gente comprou totalmente para o rancho. Quem conhece isso aqui? A gente já sabe. Ó. Que legal. Transformador, ideia do cupim gerente. De energia. Eu nem sei como é que funciona, a gente vai ter que aprender. Olha lá, o cupim chegando com vários bicos de luz. Vai fazer café hoje ou amanhã? Ah, tem que ser um dia cedinho, né? Cedinho. Nossa, quantos bicos de luz tem? Tem luz pra caramba. Cupim, o que você ganha é a tua? Transformador de energia, é isso que você pediu? É, isso aí. Vê se é isso, né? Vai pra qualquer lugar. Como é que funciona? Explica pra turma. Se... Esses pluguinhos aqui, você liga na bateria do carro. E você liga... É aqui, né? Tomado é aqui. Vai faltar um T. Vai faltar a extensão zona. É, faz. A extensão... Nossa, precisa da dela. Deixar a avessão no carro, sem ação ligar no poste. É, talvez o tanto de fio que tem aí não vai dar. Não vai dar. Mas não, nós vamos dar a conta. Então assim, tem bastante coisa, bastante pretrecho. Vamos começar a desembolar o fio e vamos fazer esse serviço de parte elétrica. No nosso rancho vai ser top, galera. Vamos à obra, trabalho em equipe. Vamos lá. E vamos começar. Onde a gente vai começar, Cupim? Quantos pontos de luz vai ter? Sou eletricista ou sou assistente? Olha aí. Ah, você é eletricista? Vai, vamos lá então. Então vai. Se não pegar fogo, tá bom. Então vai. Cupim, quantos bicos de luz nós vai ter? Ó, eu acredito que tem que ter um aqui, um aqui, um dentro do rancho, no mínimo esses dois e lá. Três bicos de luz. Pera aí, vamos ver a voltagem, a lâmpada de quantos voltos? Essa aqui. Nove, né? 50 hertz, 12 watts, 200, 200, 200, 200, 200, 200, 200. 110, 240 volts, 50 hertz. E agora? Bom, esse aqui é fácil, Fabio. Esse aqui é 500 watts. Então um desse aqui, o aparelhinho é de 150, 500 watts. Uma lâmpada. Vê aí. Não, essa aqui é de 50. Então esse aqui é 50. Dá pra usar 10 desse. Aqui. Certo? Essa aqui é de quantos watts? Tem que ver o W. Um 12W. Então essa é 12 volts. Essa é 12 volts. É, ué, daqui é 9. 9? Ah não, então dá pra pôr mil lâmpadas dessa. Não, é 9, quer ver? Essa aqui é 15. 15? Então essa é mais forte. Mais forte. Então essa é mais forte, a gente deixa aqui fora. Essa aqui e aqui. E vamos pra trabalhar. Dá certo. Ainda tu pôr mais 20 lâmpadas dessa aí. Bom, seguinte, vamos vir mandar então o som. Essa aqui você vai querer pôr aonde? Então. Isso aqui tem que ser num local que vai ficar no tempo. Essa tem que ser aqui. É, né? Porque essa aqui, você não concorda? Vai ficar no tempo. Então o tempo, perguntou pro tempo, quanto tempo tempo tem? Só o tempo pra responder. O tempo, respondeu pro tempo, porque eu tenho tanto tempo, quanto tempo tem. Essa aqui tem que ficar no tempo pra chover. Ela tem que ficar por aqui, Kupim. Só que tem que ser no alto pra ninguém. Vai ficar ruim, será? Pra pegar? Então, liga as árvores. Sei lá, hein? Tem que ser no alto pra ninguém mexer, porque os outros roubam. Oba! Eu acho melhor se fazer lá em cima, lá, ó. Pregar ela de assim, ó. Aqui nesse galho, ó. Então. Aqui, né? Já vamos por ela aí? Vai, segura aí. Então vamos. Cadê a escada? Pega uma cadeira. O que vocês acham, galera? Essa aqui, por causa que ela é de chapéu, ela vai ficar no tempo. Então a gente vai ficar lá em cima, pregar ela, pra ninguém mexer, pra ninguém roubar. Porque ela fica lá, ninguém consegue subir e pegar ela aí. Bem que ladrão, galera. Se for pra roubar, ele rouba qualquer coisa, né? Mas a gente vai tentar fazer desse jeito. Vai acompanhando, vai dando like. Esse rancho é o top da galáxia. Já tem, ó. Água encanada. E água tá ficando branca, hein? Logo logo essa água fica branquinha. Água encanada. Já tem fogão a lenha. Já tem a chapa do fogão. Lâmpada. Essa aqui é de nove volts, escupinha. Essa aqui que você trouxe, ó. Tem que ter pulso de nove. Nove lâmpadas de volts. Dá de quinhentos, ó. Pra pôr vinte lâmpadas dessas. Bom, vamos trabalhando. Vai dando like, vai comentando e vai se inscrevendo no canal se vocês gostam de Aventura da Roça, hein? O bicho vai pegar. Pessoal, é o seguinte. Nós vamos aproveitar a natureza mesmo. Para colocar, amarrar. O copinho tá tirando só um galho com muito cuidado pra não estragar a natureza. Que é um galho que tá atrapalhando. Esse aqui também, copinho, ó. Só esses dois já tá bom. E aí a gente vai amarrar a lâmpada no... no galho. Dá aí a lâmpada. Aí, galera. Tô vendo esse galinho aqui. Já tá ótimo. Porque senão também atrapalha a nossa sombra. A gente quer sombra e água fresca. Gerente, vai ficar top, hein? Galera, o primeiro ponto de luz já tá pronto. O que que você acolhe, gerente? Ó. Ainda vai ter que ficar até de noite hoje pra ligar esse trem. É. O que que você achou? Ah, eu acho que ficou no melhor lugar, né? Ficou bom, né? Ficou bom, né? E aí ninguém consegue roubar ela também, né? É. E vai ter câmera de segurança aqui, não vai? Vamos tentar roubar a vista, né? Como se fosse o ladrão, o Gignesiano. Vai, vem cá. Tá a pézinho. Tá a pézinho, salve, não. Vai, vamos lá. O segundo passo agora, eu acho que ia desembolar essa fieira. E essa tomada vai ficar onde? Tá, essa tomada, ela teria que ficar debaixo do rancho, né? É, que ela foi uma chave geral, né? Onde não mole. Então vamos enrolar essa fieira aiada. Esse alicate, né? Essa tomada e já tá pronto. Olha só. Não precisa nem cortar, vamos usar ele já. Aqui lá, lá no, já era ligado, você lembra? Ele já vinha nessa, nessa coisa, só esse emendor ali. Aqui, ó. Isso. Não, já vai ficar pronto, porque esse era do rancho. Esse verde já vai ali, copinho, ó. Carrega celular, será? Carrega, eu carregava lá no Barretos. Celular, som, não vai testar ainda. Não dá tudo certo, meu amigo, que você vai ver só. Vai ser o melhor rancho do mundo. E a turma vai vir um milhão de pessoas aqui. Quando a gente bater um milhão, vai ser o churrasco aqui. Exato. Ah, o galete cortou um pedaço de fio lá, não cortou? Ficou um pedaço de fio lá. Ficou? Um azulzão. Não, mas esse verde aqui é no poste. Não, né? Aqui, ó. Já tá aqui, ó. Que tal, né, fazer assim, ó? Esse aqui, já tá pronto. Esse aqui vai aqui, ó. É só emendar do jeito que tá, ó. O curto aqui e o grande aqui. Ele cortou aqui. Ah. Mas passa pra cá. Eu que cortei daí. Foi eu? Pra tirar do rancho foi eu que tirei. Então a gente vai pôr a tomada e... E aí o liga e desliga. Aí depois vem direto aí o fio de lá. Já. Aí esse fio já vai aqui, ó. Esse aqui já vai lá. Emenda. E esse aqui já vem aqui, ó. É que lá era o contrário, né? Então vai. Esse aqui vai lá, né? Esse vai lá. Isso. Então, mas o certo era ficar pra cá, né? Para carregar um celular. E vai faltar cabo. Chega lá. Chega os braços. Puxa, ó. Se desse aqui, ó. Falta pouco pra dar aqui. Como é o bico diluir isso daí? Não, esse aqui o bico diluir vai sair depois. É outra coisa. Esse aqui só vai ligar essa aí. Aí daqui, ó. Nós ligar outra luz. Mas eu tinha que ficar aqui, no mínimo, ó. Vai ter que... Mas ele vai ser... Então, é. Vai ter que ser mais ou menos aqui. Onde eu não pegar água, nada. Então, vai. Eu vou fazer pra emendar aqui e a gente prega aí. Então, vai. É isso? É. Vai dar tudo certo, galera. Tudo certo mesmo. Bora lá. O cupim gerente vai fazer a emenda aqui. E aqui nós é de tudo. Predeiro, mecânico, instalador, eletricista. É, galera. Esse rancho vai ser especial. Rancho novo, hein? Tive vários vídeos, vários laçados nessa fazenda nova. E aqui não tem dessa não, galera. Olha, se tiver fazenda, nós arrendar. Não tiver casa, nós faz. Se tiver curral, nós faz também, né? Passa debaixo do buraquinho aí, ó. Da calha. Qual buraquinho? Pronto, gerente. Nossa, cupim. Certinho, cara. Onde o martelo? Não, aqui é só parafusar. Não, mas dá uma marteladinha pra ele entrar no rio, viu? Aqui, ó. Também. Com licença. Vai, segura. Espera aí, onde é o melhor local? Para não pegar... Acho que aqui mesmo, né? Põe debaixo aqui, para não pegar água. Aqui? É. Bom, vai ser complicado, tio. Não tem a chave? Vai ter que marrar aqui, ó. É. Cadê aquela fita? Não dá certo, não dá? Não dá nada. Pega um arame e passa o que o Galete fez, ó. É, ergue a teia. Ergue a teia, fica apreensado. Ah, ergue isso. Aí. Aí, gente. Quase dá choque, né? Nossa, bem debaixo do furo da água. O que você vai ser? O Pinha, agora acho que eles escondem ele, né? O fio? É. A diferença é que nós viemos pra cá, pra depois ele voltar, né? Não tem problema. Terminação nossa. Chique, chique. Deixa eu esticar ele aqui, ó. Vou pôr um grampo aqui, ó. Tem grampo aí? Tem. Fica igual barraco de favelado, copinho. Mas aqui não tinha nada, né? Fizendo uma casa muito engraçada. Vai pôr mais um bico em algum lugar? Vai, vai ter que pôr um aqui, mas depois nós é outro. Sem individual. Pronto. Esse aqui pode tirar, né? Então, peraí. Pega, estica essa coisa. Vamos ver. Vai ter que tirar pra usar esse fio. Emendar tudo. Só vem só esse aí, já. Ela vem bem ali, ó. Guarda essas lâmpadas. É, tudo pequenininho. Tudo pequeno. Tem que mandar os três. Não falta muito aqui, não, ó. É o pedaço que... É o pedaço que... Não precisa ligar depois, hein. Como? Vamos tomar anel. Ah, nossa. Não vai conseguir ligar hoje. Então, fala o seguinte. Caramba, Jean. Faltou fio, hein. Mas também tem fio pra caramba, ó. Pega esse aqui, que é o maior. É esse aí, o maior. Isso aí dá, né? Já liga no refletor. Vamos emendar aqui? Vai. Vamos lá. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Agora, galera, a gente vai ligar esses dois refletores aqui e já era. Pau na maxi. Hoje é quase pronto, hein? Vou pegar a fita. Pau na maxi. 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 Aleluia. E é isso. Agora gerente! Vamos tomar cuidado eh? Certo era um T ai né. Se tivesse um T né? Mas a gente não tem vamos enfiar aqui e vamo ver o que der peraai. Desliga primeiro. Gera energia igual de casa se anda procata e morre. Essa gambiarra não pode fazer isso E aí? Hã? Não, mas calma, tem que ligar a coisa, né? Pode ligar? Tchan, tchan, tchan Esse aqui é o botão Hã? Nada Vai mexendo aí na coisa Talvez a interferência nesse lugar aí Opa, opa, entendeu? Aê, gerente Olha só a energia aqui Nessa lâmpada E energia nessa lâmpada Ficou bom, fica se segurando aí Deu certo Só tem que contratar um pra ficar aqui segurando Ah, é por causa que aí tem que pôr a cabecinha do negócio, né? Pra ligar aí Ah, tem que ser Extensãozinha certinha Extensãozinha certinha Extensãozinha certinha Que vai lá, né? Top, hein? E funciona Deixa eu ver se vai funcionar o liga e desliga Tá ligado Vem aqui nessa aqui Desliga Desliga Top Já era Liga e desliga funcionando Ajeitadosamente Então deu certo Agora a gente só precisa Amanhã trazer um cabo Se soltar ele não fica Se soltar ele não fica Não tá querendo ficar não Tá pesando o cabo Põe ele pra cá Aí, gerente Pode vir pra cá Pra você viver Se brigar com a mulher Não vou mais embora Já sabe Se brigar com a mulher Já tem um local pra ficar Aqui no rancho E olha só As luzes 12 127 fotos Centro energia Tudo aqui, hein? Nossa, tá doendo O olho De dia não dá pra ver nada A gente vai ficar até de noite Pra fazer Pra ver o que vai fazer, né? Bom Tomada Vamos ver se carrega A câmera Carregador Aqui Nossa, o cabinho, hein? Do rádio Carregador? É Eu trouxe os cabos Mas agora onde vai estar? O seu celular tá aí? Vai perder o cabo do som Mais difícil de achar aquele cabo É, a gente não vai saber Se funciona Mas aqui tem uma tomadinha E tenho certeza Que ela vai funcionar Vai atrás dela O que? Tá tudo certo? Tá Só ligar aqui e já era E pôr o carregador Bom, galera Então é isso Energia no rancho Missão com vida, gerente? Parabéns Você tá de Isso aí que tá de parabéns Agora a gente já tem Energia aqui Energia lá Através do carro Da caminhonete Geração de energia 12 volts 127 volts E já tem também E já tem também O fogão Certo? Já tem as panelas Já tem água Já tem tudo pronto No nosso rancho Agora a gente vai Esperar escurecer Pra ver se a gente faz um vídeo de noite Ver se essa luz vai ser top O que vocês acham? Comenta aí Aguarda E o bicho vai pegar Enquanto isso Vamos jantar, Cupim? Ah, tem que fazer uma sardinha aí Você quer fazer um macarrão com sardinha? Tem bastante aqui Tem que ver se o fogão ficou bom, né? Então vamos embora pro próximo vídeo? Bora Então é isso galera Até no próximo vídeo Agora a gente vai cozinhar Primeira vez no rancho Vamos ver se o fogãozão ficou top Até escurecer Aí nós vamos embora Muito like, muito vídeo E até o próximo vídeo A gente jantando Aqui no rancho De noite Vai ser legal Pô, mesmo que você tá gostando Se inscreve no canal Se você gosta dessa vida roça Valeu E até o próximo vídeo